Meu ex-amor O nosso amor não é o primeiro e nem o último É uma mais nenhuma, sou interminável Que vai crescendo enquanto existir no mundo Mulher sem juízo ou marido irresponsável Se entre nós já está tudo acabado Foi você mesma quem decidiu assim A falsidade separou mais um casal Entre milhões que tem o mesmo fim Não tenha medo, eu não penso em vingança Pode sair, vai com Deus e passe bem Uma aliança mesmo sendo abençoada Não é um laço para segurar ninguém A mulher não é igual um passarinho Que se prende para sempre na gaiola A mulher quando prefere a liberdade Se abre a porta e deixa ir embora Não é um laço para sempre na gaiola Não é um laço para sempre na gaiola